Música Na prática do terceiro ano, a extração do acetileno através do carbureto com a primeira equipe dos meninos Pode começar A experiência da extração do acetileno, os alunos A gente vai ajudar também Vamos lá A gente vai dar um café rosa Sai daí A equipe apresentando agora a nossa prática, a extração do acetileno com os alunos Pode começar Música 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 Música